Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês e vocês vão acompanhar eu me arrumando, eu e a Alicinha, né, para ir a um casamento hoje à noite. E eu vou começar pintando meu cabelo, que eu já deveria ter feito semana passada, mas eu estava, assim, com muitas tarefas da escola para finalizar. Final de ano para o professor é bem corrido e eu estava cheia de relatórios para terminar e coisas para lançar, então eu fiquei com preguiça de pintar. Quando eu finalizei minhas coisas, eu queria descansar. Mas bora lá. Eu vou usar a mesma marca que eu usei na última vez, que eu não sei se fechou dois meses, que foi essa aqui, que está pronta em 20 minutos, que deu certo, cobriu meus fiozinhos branco. Vou usar a cor castanho médio. Eu não lembro se eu usei castanho escuro ou castanho médio da outra vez, tá? Mas o que eu gostei dessa tintura é os minutos, gente. É muito rápido. Normalmente eu fico 30, 40 minutos com uma tintura e é um saco. E essa aqui é bem mais rápida, tá? E funcionou para mim. Então fica a dica aí para vocês, Biocolor. Além do valor, eu paguei em torno de 12 reais, né? O valor é baixo. Ainda mais a gente que tem que ficar pintando o tempo inteiro por causa dos fios brancos. Então, né? Fico feliz com uma tintura que está dando certo, com valorzinho baixo. Então essa caixinha aqui vem, ó, com tudo isso. Certo? Uma coisa que eu tenho que fazer é comprar, não sei como eu não tenho ainda, uma luva decente. Mas é que dá, as últimas duas vezes que eu tentei comprar luvas, não deu certo nas minhas mãos, eu não consegui. Mas vou ter que usar essa aqui. E eu odeio esse tipo de luvinha aqui. É isso, eu vou preparar aqui e vou começar a pintar. Olha, gente, vocês conseguem reparar que já tem alguns reflexos brancos? Ó, daria para ficar mais um tempo, né? Mas como eu já comprei a tinta, e eu vou ter um evento hoje, eu vou pedir a pintar. E meu cabelo está sujo, ontem era dia de lavar ele, porque eu lavo um dia sim, um dia não. E aí eu não lavei, porque é uma coisa que minha avó me falava desde que eu comecei a pintar o cabelo na adolescência. Porque eu já fui loira, é que a gente deve pintar o cabelo com ele sujo, tá? Então eu tenho essa... Sabe essas coisas de vó, que a gente leva a fé? Então, eu tenho isso. E olha que linda essa escova. Eu adorei esse formato aqui. É da Shein. Chegou algumas comprinhas de acessórios, gente, mas eu não consegui gravar. Então eu não consegui compartilhar com vocês alguma dessas coisinhas novas que eu acabei comprando pra mim, pra Lissinha. Mas conforme eu vou compartilhando o meu dia com vocês, eu vou mostrando essas coisinhas aqui. E olha só, já saiu... Caíram os primeiros fios da manhã. Bora pintar, então, gente. Ó, gente, finalizei aqui. Aí tô passando um algodãozinho pra tirar qualquer vestígio que tenha ficado. Ó, ficou um pouquinho aqui. E a minha mão manchou mesmo com a... Com a luva. E não rasgou. Como é que pode uma coisa dessa? Agora, em 20 minutinhos, eu já posso... Tirar. Tirar. Três. Tiraram. Tirar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, resultado do cabelo Eu escovei ele E eu tive que tomar outro banho Porque eu comecei a derreter, gente De tão calor que está hoje E aí eu acabei de sair do banho Faz uns minutinhos Eu só tirei o cabelo da touca Eu já estou começando a ficar com calor de novo Olha só E aí eu fiquei com bastante frias Então eu vou passar um óleozinho E colocar a touca Inclusive eu vou botar a touquinha da Alice Uma touquinha de borboletinha Porque ela me pediu Eu vou botar ela do avesso Então eu vou fazer isso Deixar o cabelo Para segurar ele Até de noite Daí eu vou prender ele de alguma forma Não vai dar para sair com ele solto Eu queria pelo menos Eu ia prender assim, gente, um pouquinho E deixar solto E aí dependendo do calor que vai estar Mais tarde Não vai ter condições De ficar com o cabelo solto Muito calor Então é isso E aí agora eu vou começar a cuidar Da minha pele Inclusive, ó, gente Botei o pijaminha de novo Porque eu acho que é a coisinha mais Fresquinha Para ficar Agora Deu certo Bom E aí Para o meu rosto, gente Eu vou fazer uma hidratação nele Vou usar essa máscara de melancia Que eu comprei na Shein Na Live Estava bem baratinho Então eu comprei várias É mais um dos itens Que veio nessas minhas últimas compras Acho que eu recebi três pacotes Que eu não mostrei para vocês De coisas aleatórias Então fica Mais esse aqui E é bem baratinho Essas máscaras lá É a segunda que eu vou usar Semana passada eu usei uma Fiquei com a pele bem Com uma sensação assim Macia Sabe a pele do bebezinho Assim, fofinha Então Aquela Mas não foi a de melancia Que eu usei Ficou muito macia Muito gostosa de tocar Agora vamos ver essa aqui Máscara facial Da China, gente Ela vem com bastante produto Ela é super úmida Ó, estão vendo? A outra que eu usei também era Lembrando que eu já estou Com o meu rosto limpo, tá? Lavei com o meu sabonete facial Para a pele oleosa Com acne Não apliquei meus produtinhos De hidratação E cuidados da pele Então vou usar primeiro Isso aqui E aí depois Eu vou aplicar minhas coisas Ó, ela é muito úmida Isso me surpreendeu bastante Ó, e é bem grande Estão vendo? Para todos os tipos de rosto Estão ouvindo o barulho Dos passarinhos, gente? Coisa mais querida Ah, tem uma criança chorando Aqui no condomínio, né? Ali embaixo Mas vocês conseguem ouvir O barulho dos passarinhos? Coisa mais boa de ouvir São as caturritas Olha, gente É muito, muito úmido Tem muito produto Eu vou fazer no pescoço Então eu tenho que ficar Acho que é 20 minutinhos De 15 a 20 minutinhos Depois enxaguar Tá? E aqui tem o passo a passo Apesar de estar em Ah, tá em espanhol também A gente Tá, mas tem os desenhos A gente consegue deduzir pelos desenhos Deslavar, aplicar Deixar de 15 a 20 minutos Depois enxaguar Fiquei horrorosa, né? Cheirinho é bem suave Não tem cheiro de melancia Mas tem um cheirinho bem suave De alguma coisa Que eu não identifiquei Ignorem a pessoa com a máscara Que eu tô horrorosa Mas vocês entendem, né? Eu, enquanto espero Esses 20 minutos Eu vou ir fazendo a minha unha Só tirar a cutícula por enquanto Daí depois eu vou pintar E pra quem não sabe Eu sou alérgica a esmalte E depois de testar muitas marcas Eu descobri uma única Que eu estou conseguindo usar atualmente Que é a Risquebil Não tem muita opção de cor Então por isso que Dificilmente eu faço a unha Esse ano Eu não sei Eu acho que eu fiz Umas três vezes só Mas eu vou tirando a cutícula Tiro um pouquinho Porque vocês sabem Quanto mais a gente tira Mais cutícula tem E aí normalmente Eu vou empurrando E só lixando Então hoje eu vou pintar Eu acabei me desapegando Dessa coisa de fazer unhas Desde que surgiu a minha alergia Agora eu já tô acostumada Então eu tenho Essa linha Eu não tenho muita opção, tá gente? Porque essa linha Não tem muitas cores E eu tenho Ó Esse rosinha aqui Que eu vou colocar depois E eu tenho a base O meu vestido é rosa Por isso que eu vou pintar de rosinha Eu acho Ou talvez eu só passe base Vamos ver Mas agora eu só vou Agora eu só vou tirar A cutícula Pele super macia E o esmalte, ó gente Escolhi o vermelho Comecei com rosa Não gostei Tirei e apliquei o vermelho Agora vou esperar secar Assistindo série Um dorama Finalizei O episódio Da nova série Que eu comecei ontem Que se chama Meu demônio favorito Da Netflix Gente, muito boa Mas eles estão liberando Os episódios Aos poucos Eu assisti primeiro Semana passada No Telegram Legendado E hoje Ontem eu assisti O episódio 1 E hoje Agora o episódio 2 Dublado Bem legal Mas bora Vou começar a me arrumar Vou começar com a maquiagem E aí depois Eu vou Pra roupa Mandei a Alicinha tomar banho E daí eu vou mostrar pra vocês Também A roupinha dela Então lembrando Que eu lavei o rosto Eu fiz hidratação Não tinha aplicado Os meus serums E vou Aplicar Agora Ainda não decidi Como vou Arrumar o meu cabelo E lembrando Lembrando gente Que eu falei Que tá muito calor Mas choveu agora Choveu bastante Mas parou Então eu vou olhar a previsão Parece que é pra continuar chovendo Agora à noite Mas acho que vai cair A temperatura um pouco Vou pegar uma coisa aqui E aí Então, vamos lá. Lá vem ela, de banho entomado. 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 Abri! Abri! Lá vem ela, de banho entomado. 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 mais um pouco eu não entraria nele, é o tamanho M, então eu acho na minha impressão que essa linha é um pouquinho menor que as outras da Achen ou pode ser que seja um modelo porque ele não tem nada de elasticidade mas talvez se eu tivesse pegado o G ia ficar grande no peito, enfim, era pra ser esse, eu só tinha que ser um pouquinho menor pra ficar um pouquinho mais confortável mas deu tudo certo, tá gente, eu amei e ele é um vestido forrado, tecido super de qualidade, só que eu acho que ele tá esgotado no entanto eu vou deixar os links dos produtos pra vocês, se o vestido ainda tiver vai ter o link aí a bolsa eu também comprei em promoção deu um acaso que essa rosinha entrou em promoção e agora nas últimas lives da Achen eles tem botado muitas bolsas, muitas roupas de festa eu nunca, nunca tive uma bolsa sem carteira, achei que eu nunca ia comprar na vida e aí acabei comprando pelo preço e aí agora já tem esse look aí pra usar em outro momento tá, essa bolsa é super pequena gente, só deu o meu celular, o meu documento e eu levei um pó também pra caso precisasse socorrer a minha maquiagem então foi isso que coube aqui nessa mini bolsinha que eu achei linda e o sapato, o grande a grande estrela deste look é este sapato minha gente, o que é isso Brasil, que sapato maravilhoso além de maravilhoso, super confortável eu aguentei a festa inteira e pensem que eu sou uma pessoa que não está acostumada a usar salto né gente, eu uso tênis direto durante a semana sandalinhas super baixas e ele não é muito alto mas eu consegui aguentar de tão confortável que ele é e assim, o tamanho deu super certo eu segui as medidas da descrição do produto medi meu pé e chegou aqui e me surpreendeu coisa mais linda a única coisa que eu precisei fazer é um furo extra em um dos pés um pé deu e o outro não gente, por que será? porque a pessoa aqui tem um pé né, uma canela maior que a outra mas foi isso tá, esses sapatos eu sei que ainda tem tem de outras cores eu também comprei ele com um pouquinho de desconto acho que foi 20% de desconto mais cupom ele está com um precinho promocional estava pelo menos e foi isso mais um casamento e mais um look chin para esses eventos aqui a pessoa está agora todo evento que eu tiver a gente vai ser de roupa de lá porque olha, pensa bem eu paguei o que? menos de 200 reais isso aqui tudo, gente com sapato bolsa e e o vestido menos de 200 reais acho que foi 180 com cupom de desconto foi uma coisa assim, gente menos de 200 reais tá, minha gente? então fica aí ai, o sapato é dessa linha aqui ó, coco ai, foi o primeiro sapato que eu comprei lá e deu certo e eu já estou ansiosa para comprar uma sandália estava lá no meu carrinho esperando uma promoção e é isso, minha gente espero que vocês tenham gostado do vídeo e a pessoa aqui vai passar o domingo todo descansando porque eu estou velha eu não tenho mais saúde para anoitadas, gente não aguento cheguei muito tarde estou cansada vou passar o dia inteiro de molho e a gente se vê no próximo vídeo beijos tchau, tchau 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 tchau